Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Oloá, Pessoal! É minha Almirio! Vamos então continuar a nossa guerra com a França aqui, já que ela decidiu nos atacar, vamos, e eu, não adianta, eu vou ter que apelar para o empréstimo, goste ou não goste, porque eu estou sem manpower, vou ter que apelar para os mercenários, aliás, quer saber? O QC Duny, vou pegar todos os mercenários que eu puder. Vou pegar mais dois, peraí. Vou pegar um azar. Vamos lá. E, ah, uma coisinha, peraí, você me esqueça. Eu estou sem advisor militar, mas felizmente tem o Matthew Buchan que me dá mais cinco de disciplina. Vem também. Vem também. Eu poderia pegar uma... Eu posso pegar em todos. Evitar que eu ganhei mais choque, fire, tátil, ah, não, tem nem dúvida. Tem nem dúvida. Esse aqui é essencial. Eu nem sei em que nível que a França está. Nível 5, ótimo, eu estou no nível 6, é mais uma vantagem para mim. E agora eu tenho que me preparar para... Preva de a França. Fazer o quê? Ah, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou largar o povo aqui em Calais. E assim, onde é que esse aqui vai ir? Provavelmente ele vai vir aqui para a Normandia e quando atacar ele também vai me atacar. Então, tem que ter mais gente para conseguir... Né? E aqui é que o Picard vai se atravessar um rio? Fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá. Agora não tem jeito. Certo. Eu já venho vindo para cá. Menos tu. Espera aí. Eu fico aqui. Vou ficar aqui e... Deixa eu botar o... Plantager aqui. É. Plantagenê. Só acho que eu tenho ele ainda. Ele não morreu. Eu posso ficar aqui. Eu posso ficar aqui. Não sei. Eu tenho que ligar aqui. Não sei se você receber. É. Eu quero ficar lá. Eu Vij. É, foi na Normandia mesmo. Antes de querer acessar o castelo, vai firme, castelo, vai firme. Vamos lá então. Mananta do mundo, espero. Espera aí. Pois é. Vamos lá. 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 Agora sim, vocês vão chegar quando? Ok. Vai todo mundo para lá, vou tomar a penulidade de crossing, mas tem que fazer isso, bom, atacar aqui também não ia fazer diferença, porque aqui não tem crossing, mas agora já foi, danado, esse exército aqui é maior também. 2-4 e ele tem 4-2, ele vai se mover lá para ir ajudar, não, desistiu, o que, o cara morreu, como assim? Não, ele é comandante, no instante achei que o cara tinha morrido, vamos detonar o exército deles. Eliminado, ótimo, ótimo, que eu tenho pouco manpower e a França tem muito, então, quanto antes eu conseguir dar jeito neles, no exército deles, melhor. Eles vão ter que gastar dinheiro, daí vão ter que gastar manpower para recrutar o povo e nisso eu me aproveito. Puta, merda, 57. Azar. Azar, vamos lá. Eu tenho que bater na França. Ótimo. Ótimo, eliminado também, muito bom, mais 7, os dois destaques da França eliminados, zerado. Agora, acho que até Portugal vai vir me ajudar. Até por isso, ó, aqui ó, Portugal. Portugal. Pode retomar isso ali, por favor? Obrigado. Pode tomar magnac também, não reclamo. Agora meu objetivo é cercar e caçar qualquer exército que eles resolvam inventar. Qual é que é o nível aqui? Nível 3 precisa de 9.000. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá bem. Isso. Se der certo, eu até já posso... O que falar mesmo? Ah, vou dispensar alguns... Um empréstimo no mínimo eu vou ter que pegar, senão não adianta. Vou botar o plantagenê aqui. Ai, não posso sair e caçar o povo. Ainda. E agora? Calma lá. É uma coisa que tem que ser na paciência. O resto de vocês vai pra lá. Vocês tomam pariu. Não, não precisa mandar todo mundo pra lá. Pra dividir. Vocês vêm pra cá. Não sei como é que eu vou fazer com o resto. Pera aí. Ah, pra cá eu posso vir. Ver alguma coisa. Se não fosse os fortes, eu poderia simplesmente cercar todo o território. O que estava feito. Mas vamos lá. O que vocês viram aqui. Ó, já estão recrutando aqui. Isso é bom que deveria levar problema pra... Pra... Ah, sim. Deixa eu... Pera aí. Vamos transportar os povos pra lado aí. Problema pra... Oh. Economia deles. Posso mandar pra cá. Posso mandar pra cá? Também não pode. Não pode. Fique. Fiquem aí mesmo então. Ah, podem ir pra lá? Ah, pra lá podem. Então, peraí. Pra cá, não. Tem que tomar Paris, senão não adianta. Por acaso... não, não tem City. Já to comencei, já foi o primeiro empréstimo. Ótimo, o lençom já caiu. Já estou mandando, peraí. Calminha aí. Ok, ó, o leonais também já caiu. O leonais também. Isso que é um problema. Vocês podem passar tranquilamente ali, eu não posso fazer nada. Como assim? Oh, é um forte isso aqui? Putz! Precisa quantos aí? Seis? Vamos pra lá também. Tá. Fica isso aqui, ó. Seis? Não. Deixa sempre por enquanto. Vocês vêm pra cá, pessoal. Só que é ali. Só pra garantir. Pessoal trazendo o povo pra cá. Vamos tentar retomar o recordador na doar. Não tem problema, vamos fazer o seguinte então. Vou pra cá. Aqui eu posso regressar. Vou repor aqui. Vamos lá. Deixa eles ir ali. Vai lá. Vai lá também. Pode ir. Ótimo. Ah, retomaram? Dá nada. Eu tomei antes. Ótimo. Fica saqueando um pouquinho ali. Ah sim, vai ter o combate aqui. Bom, agora eu ganho. Ah, mais cinco mil. Eu recuo. Não. É. Recuo não. Vou fazer o seguinte. Só pra chamar eles. Posso ir pra cá? Não. Não. Porque tem um forte ali. Ah, uma coisinha aqui no outro. Tá. Deixa eu excluir a frota deles ali. Depois a gente vê. Existiu? Ótimo. Foi toda a frota. Não, não foi toda. Vamos de atrás. Quer dizer, vocês não precisam. Vocês ficam aí. Ah, eles vão querer me atacar aqui agora, né? Tá bom. Eu sou meio besta, mas não tanto. Viro que aqui não dá nada. Vamos pra lá. Ah. Ah, os caras estão pedindo também. Sério? Por que vocês tem que passar por main? Tudo bem. Passar por main. Passa por main. Passa por main. Passa por main. Quanto você precisa aqui? Seis? Tirar o... Oito. Ah, peraí. Tirou. Isso. Eu não sei se eu levo por favor. Portugal! Tu não ia me ajudar? Tinha um barquinho inteiro aqui, eu achei que ia me ajudar. paciência o bloco caiu Nossa, o cara já tem 10 mil, já tem 11 mil ali de novo. Mais um empréstimo. Essa guerra vai ter que valer a pena. Realmente vai ter que valer a pena, por quê? Central Ásia. Ah sim, agora a gente descobre por região, não é mais por província, isso é bom também. Juntando exércitos ali também. Mais 11 mil que foram. Uma hora o manpower deles tem que acabar. Isso aí. Não posso ir por aqui, tá. Vai ali então. Mas não posso ir pra lá. Ah, opa. Assim. Agora sim. É, vamos aqui. Tá nada. Não, peraí. Não, tá certo, já tá aqui. Aqui tá o manpower deles. Espiões. Lança. Nossa, assim, 10 mil do manpower. E mais 9 mil tropas, não sei aonde. Mas, tudo bem. Se eu posso ir pra cá, não posso ir pra cá. Ah, por causa do forte. Tudo bem. Deixa eu se juntar ali de novo. Oh, eu tô no máximo, quem é administrativo? Calma lá. Ah. Não, peraí. Ah. Ah. Bom, vou precisar depois. Bom, vamos comprar. Decisão. Diretico comburento acus. Mais 2% tax. Venha. Bom, agora também eu já posso até cancelar os meus fortezinhos aqui, né. Não é muito, mas é uns troquinhos a mais. Já vai indo pra lá. Não. Tem que por aqui. Tem que passar ali no meio só pra sofrer atrito. E aí. Aisi. E aí. para vocês não aprendem a gente vai dar um jeito a gente vai fazer vocês aprenderem ah tá levando mais uma derrota caixa punch 99 mil de manpower deixa as recrutas, significa que estão gastando dinheiro também quem está gastando muito dinheiro também sou eu mas ah finalmente resolveu aparecer Portugal obrigado vamos mesmo esqueminha de novo tem 15 ali? vamos saquear aqui então não vai por ali criatura ah here we go again pode atacar vai firme ótimo passaram não tinha que esperar por causa do mais 6 mil que foram para o saco não saquei tudo aqui? não, fica saqueando aí, já estão lá de novo não eles devem estar recrutando mercenários também mas aqui eu consegui retomar posso ir para cá? não não ai ai, paciência ah para lá eu posso então fica aí o mercenário eu posso tirar sei lá esse mercenário aqui só para começar a dar uma economizada aqui tem a maioria são mercenários se bem que também 6 mil eles vão ficar nessa vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá então deixa eu pegar meus barquinhos só por se preciso deixa eles ficar aqui na em armor se precisar eu trago eles para cá deixa eu pegar esses mercenários aqui não 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 pode trocar então agora eu posso não 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 dá para dizer que foi aquela economizada mas né aqui são só mercenários eu podia tirar esse ó está quase caindo não eu quero fugir agora foge não espera eu não era tu que queria brigar? por que está fugindo? mais 8 mil que foi para o saco eles mesmos procuram brigar e depois querem correr mas que isso? como é que se viu? eu peço 5 mil aqui aqui em gasconi eu não posso ir para lugar nenhum aqui eu posso ir para burn então vamos ali para burn ué tá ai ai vamos ver morrendo vai ser só isto aqui agora Bate ali, espera, volta, e continuamos na próxima, essa guerra não vai muito longe, quer dizer, essa guerra vai longe, porque é, eles estão direto nos mercenários, só que uma hora o dinheiro tem que acabar também, França, como é que está a França, ou sim, 156 em tesouro, não tem pressa pelo jeito, danado, brigadão para quem está acompanhando, e até a próxima.